Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Boa tarde! Vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje nós teremos português e artes, começando com as atividades do livro 3 em português na página 36. Hoje nós vamos falar de mais um personagem do folclore, que a Tia Vanessa falou, do nosso folclore brasileiro. O folclore, nós vimos o Saci, a Cuca, nós vimos também o Curupira. Então, existem vários personagens do folclore brasileiro, certo? Então, vamos lá, crianças. Hoje nós vamos falar do texto com o Saci Pererê. Quem avista poeira ou folhas girando em um pé de vento, já sabe, ali tem Saci. E é melhor tomar cuidado, porque lá vem travessura. Dizem que o Saci Pererê se diverte dando nó nas crinas e rabos dos cavalos, assustando as galinhas, fazendo o leite azedar e provocando todo tipo... Aqui no computador não está aparecendo o restante do texto, ó. Vou ler aqui, tá? Assustando as galinhas, fazendo o leite azedar e provocando todo tipo de bagunça dentro das casas. Personagem muito conhecido do folclore. Ele é um menino negro com uma perna só, que usa um gorrinho vermelho. Diz a lenda que, se você conseguir roubar seu gorro mágico, o Saci é obrigado a atender qualquer pedido seu. Olha o Saci aí, ó. O que que falou esse texto do Saci? Falou que o Saci, né, ele gosta de fazer muitas travessuras, né? Que ele gosta de fazer... Ele gosta de fazer... Como fala, gente? Divertir com as crinas e os rabos dos cavalos. Ele gosta de assustar as galinhas, né? Fazendo o leite azedar, provocando todo tipo... Todo tipo de bagunça dentro de casa, né? E ele usa um gorro vermelho. E quem conseguir tirar o gorro mágico vermelho do Saci, né? Diz a lenda, né? Que o Saci é obrigado a atender qualquer pedido seu. Gente, isso é uma lenda, né? Nós sabemos que isso não existe. É uma história contada, né? É o nosso folclore, né? Não existe... É criado pela imaginação, né? Então, vamos agora para a página 37 para responder as questões. Número 1, 2 e 3. Pode só comentar, certo? Não precisa escrever. Como é possível saber que o Saci está perto? O que que acontece? 3, quando o Saci está por perto, é preciso tomar cuidado. Por quê? E vocês vão comentar. 3, você já tinha ouvido alguma história sobre esse ser? Comente a resposta com os colegas. 4, como vocês não estão em casa, vocês não estão na escola, vocês estão em casa, vocês vão comentar com quem estiver com vocês, tá bom? 4, essa história é baseada em fatos ou é fantasias criadas pela imaginação? 5, pinte as cenas que mostram as travessuras do Saci Pereri. O que que ele gostava de fazer mesmo? Não era nó em rabos de cavalo? Assustar as galinhas? Ele gostava de azedar o leite, né? Ele gostava de brincar de cirandinha? Então, vocês vão pintar as cenas corretas que aparecem no texto, certo? Página 38, conhecendo a letra S. Nós sabemos que toda letra tem um som. O som da letrinha S, nós vamos fazer agora, ó. Ssss, ssss. Todo mundo fazendo com a tia, ó. Ssss, ssss, certo? Agora, nós vamos ver aqui. A professora Kátia falou para a turma que eles vão estudar a letra inicial do nome do ser folclórico do texto que leram, né? De Ssss, ssss. Quando a gente escutar esse som, nós sabemos que é o S que nós usamos, né? E aí, nós vamos fazer agora a seguinte, responder as seguintes questões. Crianças, antes de responder, vamos falar a família silábica do S, certo? E outra coisa, a família silábica do S, né? Fazendo o som. Quando nós temos uma letra com uma vogal, nós chamamos de sílaba, né? De sílaba. Nós temos o jogo rápido, número 1. Escreva seguir o nome do ser folclórico do texto lido. Quem é mesmo? Vocês vão escrever aqui para a tia. Agora, pinte de amarelo a primeira letra desse nome. 3. Escreva uma palavra que também seja iniciada com essa letra. Aí, vocês vão colocar, é pessoal, vocês vão colocar qualquer palavrinha e comece com essa letra. Que é a letrinha S, né? Do Ssss. Página 39. 4. Depois que fizeram essas atividades, alguns alunos da professora Kátia perceberam que tinha essa letra do nome deles. Observe a seguir quais foram esses alunos. Nós temos aqui o Mateus. Não começa com S, mas termina com S. Mateus. Ulisses. Ulisses. Ó, Ulisses. Ó, o som S. E Sofia. Mateus termina com S. Ulisses tem no meio da palavra e no final do nome. E Sofia começa com a letrinha S, certo? Então, agora nós vamos responder a letrinha A. Qual desses nomes se inicia com a letra S? Qual que inicia? Qual está no começo? Vocês vão colocar aqui para a tia. Contorna as letras S nos outros nomes dos alunos da professora Kátia. Então, vocês vão contornar as letrinhas S, né? As letrinhas S aqui com... Pode ser com lápis de cor, com lápis de escrever, tá? Depois, vocês vão pintar as letrinhas, né? As quatro formas do S. Com a cor que vocês quiserem. Nós temos aqui, crianças, o S de forma, o S de imprensa, o S maiúsculo cursivo e o S minúsculo cursivo. Tia Vanessa vai mostrar para vocês agora. Eu vou fazer aqui para vocês. E vocês vão fazer a letrinha S corretamente. Gente, aqui está mostrando uma parte aqui, ó, que ele desenhou a letrinha S, né? Olha lá. O maiúsculo, nós vamos subir lá em cima, fazer um lacinho, descer e fazer um lacinho e ir para frente. Certo? Ele é maior. Onde nós usamos a letra maiúscula? É, o S maiúsculo. Em nome de pessoas, cidades, né? Quando nós estamos começando uma frase, não é isso? Então, nós usamos o S maiúsculo. Ó, nós temos o S maiúsculo aqui. Agora, a tia Vanessa vai fazer o S minúsculo. Na hora de treinar, gente, façam do jeito que a tia Vanessa mostrou aqui. Tenta fazer, tá? No minúsculo também, ó. Eu vou subir, fazer um lacinho petitinho, descer para me fazer o lacinho para frente. Certo? Vamos falar a família silábica do S? S com A, Sá. S com E, Sê. S com I, o Si. S com O, Só. S com U, Su. E o S com O, São. Certo? Então, vocês vão treinar aqui corretamente. Tia Vanessa vai fazer o primeiro aqui, ó. Vou subir, fazer o lacinho lá em cima, descer. Só que vocês vão fazer aqui para a tia Vanessa diferente. Dessa forma que eu fiz, tá? Nós vamos consertar. O livro fez de outra forma. Mas o certo é esse que a tia Vanessa mostrou. O S maiúsculo cursivo e o S minúsculo cursivo, vocês também vão fazer corretamente, ó. Em cima do S é só arrumar, ó. Ó lá. A tia Vanessa fez o S minúsculo cursivo. Nunca tirar do caderno ou da folha. Fazendo a sílaba? Sempre fazendo corretamente, sem tirar o lápis, tá? Da folha. Sá, Sé, Si, Só, Su e São. A tia Vanessa fez o Sá, né? Então, vamos lá. Continuando. Jogo rápido. Complete os nomes a seguir com a letra S. Vocês vão completar usando a letra S. Nós estamos vendo que é nome de pessoa. Então, nós vamos usar o S maiúsculo. Olha o primeiro. Suzana. Vou usar o S maiúsculo cursivo. Suzana. Não é para fazer o de forma, tá? É o cursivo. Depois, Imone. Ilvio. Érgio. Ara. Amuel. Aí, vocês vão colocar o S e ler o nome corretamente. Certo? Ligue as imagens aos seus nomes, né? Seta, sino e sorvete. Vocês, sete e sacola, vocês vão ler e levar na imagem certa. Certo? Próxima palavra. Próxima atividade, número três. A tia Vanessa vai ditar duas palavras para vocês, para vocês completarem a frase. Você colocou muito, aí eu vou ditar as duas palavras. Sal e salada. Sal e salada. Vocês vão completar a frase aí para ti. Certo? Continuando na última página. Certo? Quatro. A professora Kátia lembrou Sofia de que, juntando a primeira letra do nome dela, com as vogais, elas formam as sílabas. Que a tia Vanessa falou. Sá, sé, si, só, su. Ssss, né? Complete as palavras com uma das sílabas. Sá, sé, si, só, su. Então, vocês vão completar essas palavrinhas com essas sílabas. Certo? Ver onde dá certo. Bom, primeiro, ó. Lame. O que nós vamos colocar? Sá, lame. Né? Então, vamos lá. Vocês vão fazer aí para a tia. Tá bom? Bom, cinco. Sofia falou aos seus colegas da turma palavras que começam com a letra S. Procure essas palavras no diagrama. Nós temos serena, sílaba, sobremesa, saudade, semana, suave, salgado e sucesso. Então, nós vamos procurar essas palavras aqui no diagrama. Certo? Crianças, façam com bastante atenção, tá? Daqui a pouco a tia Vanessa vem com a correção. Tá bom? Um beijo e até daqui a pouco. Tchau, tchau, ó. Tchau, tchau, meus amores.